O apresentador Neto, conhecido por sua paixão pelo Corinthians, não poupou críticas após a quinta derrota consecutiva do time no Campeonato Paulista, desta vez para o rival Santos. Nas redes sociais, o ex-jogador desabafou e detonou a atuação da dupla Hugo e Rojas, além de alfinetar o ex-técnico Mano Menezes. É impressionante como o Corinthians está se tornando uma piada, né? Quem foi que contratou o Hugo? Matias Rojas tocou na bola apenas duas vezes e errou oito passes. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Ele até acertou um chute de falta, mas é vergonhoso não ter feito um gol naquela oportunidade, disparou o Neto. Apesar de reconhecer que o Santos não teve um bom segundo tempo, Neto destacou a superioridade do rival no primeiro tempo. O Santos jogou bem e mereceu a vitória. Parabéns aos envolvidos nisso tudo. E para o Mano Menezes, que legal, hein? O que você deixou para o Corinthians? Que vergonha, completou o apresentador. Com a sequência negativa de resultados, a pressão sobre o Corinthians aumenta, e os torcedores esperam por uma reação da equipe nos próximos jogos do Campeonato Paulista. Agora chegamos ao final do vídeo, e se você ficou até o final, é porque é um fanático do torcedor Santista. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do nosso amado Santos. Fique ligado.